Olá a todos, mais um vídeo de Amanda e cara de sapato e ela não resiste e beija ele. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. Sabemos que o cara de sapato está muito triste com os últimos acontecimentos, ele acabou indo novamente para o paredão. Ele não estava esperando por isso, já que ele acabou se salvando do paredão anterior. Mas a Sarah atendeu o Big Phone e acabou colocando ele novamente. E a Amanda então hoje pela manhã estava passando por ele e não resistiu. Ela parou, fez uns carinhos e deu uns beijos no cara de sapato. Uma coisa bem típica de quem ama, de quem quer estar junto. Nós queremos logo esses dois assumidos como um casal antes que esse programa acabe. E eu pergunto o que vocês acham deles.